E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dona Micaela, né, a bruxa. E bom, eu tinha mais um vídeozinho guardado, tenho mais outro na verdade. Só que o outro que eu tenho é mais especial, né? E bom, queria mostrar pra vocês o que eu fiz, né? Eu só precisava de uma introdução mesmo. E bom, eu joguei com a Micaela pensando nessa perk aqui, dramaturgia aqui. E eu ativo a habilidade, uma perk de exaustão do Nicolas, só pra deixar claro. Quando eu ativo ela, eu corro um pouquinho mais rápido. E eu tenho algumas chances de benefícios, né? É como se eu estivesse rolando um dado, né? Ou eu fico exposto por 12 segundos, ou eu ganho de novo mais velocidade. Ou eu grito e nada acontece. Ou eu ganho um item raro com complementos aleatórios. E é isso. É legal usar essa perk porque você tem essas chances, só que você já ganha uma velocidade garantida sempre que você usa, né? Então... É. É divertido usar essa perk, vai ser ainda mais nessa pegada na DLC do Vecna, né? Que tá vindo do Dungeons & Dragons. E é isso, eu acho, né? Eu só precisava da introdução mesmo, né, cara? E bom... Vale o aviso, né? Eu já configurei o meu OBS de novo, né? Pra... Fazer live, né? Vai ser aqui no YouTube mesmo. Então... Fiquem espertos aí. Provavelmente no horário da... Da noite, né? Se eu conseguir, eu faço uma hoje, que é... Que dia é hoje? Sexta-feira, dia 31. E... É isso. Então fiquem espertos aí. Mantenham a... A inscrição ativa com o sininho ativo, né? Aí vocês não vão perder. Bom, mas é isso. Bora seguir pras partidas e... Espero que vocês curtam o vídeo, né? Ok. O ninho, né? O descorvus. A usar agora. Ó, ganhou até uma caixinha. É porque deu eu ganho um pouco de velocidade também, né? Hello. Se interessou pelo barulho? Talvez. Ô, mulher boa. Olha ela subindinha ali. Ai, que bonitinho. Cuidado pra não errar o blink, viu? Ela errou o blink. Mano, ela entrou. Dentro da... Não. Eu buguei a nurse. E aí, tá bom, hein? Ó, sua bagabunda! Ah, mano. O DPD é um jogo muito bom, cara. Recomendo a todos jogarem. É isso aí. Eu mostrei pros caras. E aí, tá bom, cara. E aí, tá bom, cara. Opa, esse mapa aqui eu gosto pô, não é porque ele é extremamente forte né, que legal, balançado, e ela foi botar, trap no, aonde? Ai, ganhei um item. Olá, tá bom, será que ela tem Franklin's, e eu guardo meu magic kit pra mais tarde? Calma aí, reggae, pra que tu até viu, meu, tudo fechado essa merda. Sem Franklin's. Nãããã, você não pega. Você tenta, mas você não pega. Ó, posso usar o meu magic kit. Nossa. Ah, ela tem Dying Light, perdendo a esperança. Nossa. Que isso. Se acalme moreno. Alô. Pula a janela agora, amigo. Já você conseguiu pegar uma lanterna, né? Não, eu peguei outro kit, velho. Acho que o jogo tá me dando um sinal pra você suporte nessa partida, viu? Perfeito. Vamos sair daí, vamos? Vamos, vamos, vamos. Por aqui, amigo. O cara desviou de mim? Eu sou amigo dele? Ah, tudo bem, ela virou em mim. De qualquer forma... Isso foi muito... Muito sinal dos... Ai. Meu Deus. Deu até uma suadinha. Deu até uma suadinha. Sem respeito, irmão. Gostei. Eu não tinha como saber, né? Mas tudo bem. E ela tá lagando essa... Internet boa aí. Próximo, drop tudo na cabeça dela. Boa. Alguns centímetros depois... Mano, esse moleque não tá abençoado, não. O que que ele tá batendo? Ah. Ok. Killer forçou o mapa. Ah. Já sei. Isso aqui vai abrir em 30 segundos e isso aqui também machuca. Né? Estou lhe respondendo, não sei. Eu acho que é. Ó o homem voando. Nossa. Pra quê? Pra que é isso, moço? Por que que você tá voando? Viradinho devagar. Eu volto amanhã. Hello. E aí, meu bom moço. Uh. Eu gosto. Papai ghost de lanterna. Uh. Tá babo, hein? Ó, que eu te pego, hein? Ó, é que eu lhe pego, hein, pica-mão. Ah, vai, não. Com certeza, vai. Isso é bobo? Isso é bobo, né? É, no final das contas a trap dele não abriu, cara. Por que que ele forçou a arrepender, então? Ele achou que ia... Dá bom? Ok. Vámonos. Vámonos. Eu tô te vendo, garotão. Cara, você é meu deia. É isso mesmo. Antônio. Você vai tomar paletada até amanhã. Tô brincando. Trap. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Quero o seu bem. Tá bom assim? Olha, aquele da fake. Mas a fake dele não é assim, né? Uau. Entra aqui pra mim? Quase que ele entra. Tadinho, mano. Acho que eu morri, né? É corredor, é treper, é RPD. Tudo de ruim e... Pior. Ui. Tá me levando pra onde, garotão? Obrigado, Larry. Boa pessoa, você. Amigos. Leon, volta aqui, Leon. Dá um pau nele aqui. Pega ele aqui. Junta ele lá na porrada. Pega ele lá. Vai tu também, Rebeca. Ok. Mano, essa... Essa mina, mano. Deixa eu. Olá. Vou usar aqui pra ver se eu ganho uma velocidade em dobro. É nada, eu grito. Hello. Tudo bom? Hello. Tudo bom? Gameplay divertido de Huntress. Gameplay de 4.4. Hello. Tudo bom? Tá bom. Tá bom. Tem ideias aqui acontecendo. Olha. Olha. Beleza. Ela deu aquela volta toda comigo pra isso. Valeu a pena? Claro. Ela deu uma volta comigo. Quem não gosta de dar uma volta? Esticar as pernas. Hello. Com licença. Meu Deus. Acho que o esquema aqui é resetável. Ou não. Deve ter uma... Double Flashlight Save. É um esquema bom também. Gostei. Ok. Último gen feito e... Partidinha onde o killer can... Pera. Mas tudo bem. Ainda tem que ir lá salvar o Nicolas. E a Micaela, aparentemente. Vambora, meu filho. Não sei se ela desceu. Acho que não. Ela desceu sim. Não vai tentar? Não vai? Não vai? Tentativas? Machadinhas? É que não é uma boa sala, mas... Beleza. Hum... É uma travadinha. Bem safada. Esse lado é um pouquinho melhor, né? E aí, amigo. Eita, nós. Hum... E aí, bonitão. Vamos abrir o portão? Vamos acordar? Obrigado. Adeus. Não vai, não. Ô, louco. Nossa. Que legal, hein? Nossa, imagina um... Um arruinar um Devil of Hope. Aí vai, na hora, terreno assombrado. Assombrado. Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. Ô, ô. É, terreno assombrado. Obrigado por testar aí, viu? Ai, Deus. Ó, ô, 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 ô. Tome aqui, ó. Ah, mano. Alguém ia tirar aquele totem. Infelizmente fui eu, né? E aí, doidão. Beleza. Eu não chego. Foi engraçado. Abre o loco. Ai, mano. Tadinha da Sable. Família. O Nicolas tá tirando o totem. Já viu, né? Será que ele tem pentimento? Vamos fazer o testezinho aqui rápido. Nem nada. Vamos trabalhar, Nicolas? Vamos querer, vamos querer. Vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não. O que é isso? Alô. Não. Eu tava esperando pra ver o que ia me dar. De... Efeito. Que mira, hein, garotão. Ok. Ah, não, cara. Give, hein. Vocês... Vocês que se resolvam, hein. Olha, que ele olhou pra mim, hein. Sentir maldade. Ah, eu tô pegando um pouco mais de gerador, porque... Né? O time tá meio atrasado, mas... Vou pedir cura pro Nicolas, de canto de mapa. Adorei o time da exposição. Adorei o time da exposição. Ok. Eu não chego. É, agora você troca comigo, né? E nada ocorre. Acabou a partida. Bom, é isso. O cara foi lá pegar ainda, meu Deus. Ah, Nicolas, solta aí, na moral. Na moral. Solta o gancho. Eu vou tentar terminar o gerador dele ainda. Esse daqui, eu acho. Meu Deus. Esse que eu tô aí abrindo. Que ódio. É, mano. Quando o cara cagar, também, né? Assim... Não é que eu me importe, mas... Também não querendo ser esse cara... A culpa é do Nicolas, tá ligado? Ele brincou muito. Aí, mata aí logo. Mas, enfim. É isso. Partidinhas da madrugada é... É coisa muito louca. Mas, sim. Se possível, deixa o gostei, comentário e compartilhamento. Não quis gravar muito hoje, porque... Sei lá. Tô mais tranquilo, né? Mas é isso. Um beijo aí pra todo mundo. E é nóis. Tô mais... Tô mais... Tô mais... E aí... E aí... E aí...